Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Em Lisboa, Portugal, diante de um protesto que se diz contra o racismo, a estátua do Padre Antônio Vieira é profanada com pichamentos, um absurdo tremendo, feito por cadelinhas de globalistas. Essas pessoas querem apagar da história o padre que tanto lutou contra a escravidão. Querem apagar da história uma história que até seus tatara-taravós, etc., conheceram, ouviram em homilias, leram em livros. O Padre Antônio Vieira fez o que a igreja tanto pedia em sua época, lutava contra a escravidão. Aqui deixo um trecho que ele diz de uma carta dirigida a Dom Afonso em 1657. Sem medir palavras, ele disse o seguinte, Senhor, os reis vassalos de Deus, e se os reis não castigam seus vassalos, castigam Deus os seus. A causa principal de se não perpetuarem as coroas nas mesmas nações e famílias é a injustiça, ou são as injustiças, como diz a Escritura Sagrada. E entre todas as injustiças, nenhumas clamam tanto ao céu como as que tiram a liberdade aos que nasceram livres, e as que não pagam o suor aos que trabalham. Vários e vários documentos históricos com suas homilias, etc., mostram a sua árdua luta contra a escravidão. O Padre Antônio Vieira era um servo de Deus que ia na contramão do politicamente correto da época. Peitou os fariseus da época, reis, autoridades, etc., que iam contra o que o Evangelho prega. Tinha a piedade de todos os índios, escravos, etc., e os dava o de mais precioso que poderia se dar. O mais precioso que se poderia dar a alguém, uma catequese, o Evangelho. Assim, dignificada a alma da pessoa, se pode dignificar sua pessoa em cidadão. Dizia não ao dinheiro, política, etc., e sim ao que Jesus sempre pregou. Relembrou até o Sermão aos Peixes, de Santo Antônio. E, de fato, nos dias atuais, precisamos ainda pregar aos peixes. Eles dão mais ouvido ao Evangelho do que este bando de esquerdista e direitista. Os negros, índios, etc., não devem nada a esta militância. Se calam perante o capitalismo e o comunismo, que escravizou muitos nos campos de trabalho forçados. Vocês viram algum ataque à estátua de socialistas? Dos ícones Mao Tse-Tung, Lenin, etc., dos quais fizeram muitas pessoas, brancos, negros, etc., como escravos? Ninguém foi atacar. Vocês jamais, nunca vão apagar a história. Podem chorar em ódio aos que não conhecem, mas nunca vão fazer tanto quanto o Padre Antônio Vieira fez. Pela liberdade dos negros, pela dignidade dos índios. Sua luta contra o racismo é pífia. Não dá em nada. Vocês são escravos dos globalistas. Nós, católicos, estamos lutando contra o racismo há mais tempo que vocês. Chegamos primeiro. Até nisso, vocês perdem. Podem espermear nesses seus condomínios, com seu iPhone na mão, com sua vidinha de Nutella e pão com mortadela. Não adianta. A história jamais pode ser apagada. Neste tal momento, vocês podem explodir, fazer o que for. Sempre, além de ser reerguido um outro no lugar, a história jamais será apagada. Sempre teremos pessoas, leigos padres, a mostrar a verdade. A não servir a César, e sim a Deus, defendendo a fé, defendendo os padres que tanto lutaram pelo próximo. Deus abençoe a todos. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este vídeo. Maria sempre. Amém. Amém.